Olá, eu sou o engenheiro Carlos Eduardo Bruxel, sou engenheiro mecânico e pesquisador pela Universidade Fevalha aqui de Novo Hamburgo e vou apresentar detalhes sobre o projeto Análise sobre a utilização de resíduos de tinta em pó de pintura eletrostática para a fabricação de revestimentos para piso. A pintura eletrostática de tinta em pó é um processo de alta eficiência de pintura muito utilizado na indústria hoje. Essa tinta então aderida à peça é encaminhada para fornos, é feita a cura da peça a 200 graus Celsius durante 10 a 20 minutos. Isso faz com que ocorra a polimerização da resina e a peça fique coberta finalmente. Porém, como todo processo industrial, existem perdas nesse processo de pintura. Então existem perdas aí na ordem de 10% de perdas pelo chamado overspray. A tinta que não adere à peça, ela forma uma nuvem e cai no chão. Então esse material que caiu no chão não pode mais ser reaproveitado para a pintura. A única forma de reaproveitamento seriam em cabines de pintura exclusiva de uma única cor. Pois a tinta que cai, ela pode ser reaproveitada, pois não existe mistura de cor. Agora isso, quando existem empresas que fazem serviços para diversos clientes, é praticamente impossível que se pinte todas as peças de uma mesma cor. O único destino do resíduo não aproveitado da pintura a pó é o aterro controlado. Soluções de reciclagem são sinalizadas, porém não foi encontrado nenhuma empresa que realizasse a reciclagem desse resíduo na região do estudo. Então para esse projeto foi pensado como solução utilizar o resíduo da tinta em pó para a fabricação de revestimentos para piso. Este estudo foi desenvolvido em parceria com a empresa Agrovec, aqui do município de Novo Hamburgo. Eles fazem serviços de qualidade em pinturas eletrostáticas a pó para diversos clientes. A tinta reaproveitada e utilizada no projeto foi oriunda direto do chão depois do turno de pintura. Após diversas pinturas de diversas peças, diversas cores, o resultado do chão é esse. É justamente esse material que foi utilizado como estudo. Nós fizemos a separação dos tipos de tinta para análise, para ter um efeito comparativo. Utilizamos o elemento neutro de comparação a tinta poliéster virgem, a tinta híbrida virgem e o objeto do estudo, a tinta híbrida recuperada. A tinta híbrida é uma mistura de poliéster e epóxi, as duas tintas mais utilizadas na indústria. Um meio termo entre as melhores propriedades do poliéster e do epóxi. Então a tinta foi vazada em moldes e foi caminhada para forno para cura em 200 graus por 20 minutos, conforme instruções de uso da tinta. As amostras então ficaram dessa forma, como vocês podem ver nas imagens. No ensaio de TGA nós concluímos que as três resinas apresentam um comportamento térmico semelhante, porém a resina reaproveitada, ela apresenta uma massa residual maior ao final do ensaio, o que sugere a presença de resíduos inorgânicos que não sofrem a ação da queima. No ensaio de FTIR nós identificamos os grupos funcionais, o que também indicou que a resina híbrida reaproveitada mantém os grupos funcionais semelhantes. Porém, nota-se que nas bandas finais de ensaio também ocorre uma oscilação, o que também indica a presença de resíduos minerais na composição da amostra. Na análise de cura pelo Soluente MAC, nós podemos concluir que as três resinas curaram completamente. No teste de flexão mecânica, nós conseguimos concluir que a tinta híbrida reaproveitada apresentou um comportamento levemente superior à tinta híbrida virgem, o que mostra que a interação dos resíduos inorgânicos oriundos da varreção do chão do setor de pintura estão interagindo positivamente no comportamento do material. Conseguimos classificar os resultados da tinta híbrida reaproveitada conforme a norma NBR para revestimentos para piso. E ela ficou classificada como revestimento semigrês, o que mostra que a tinta híbrida reaproveitada pode ser utilizada para essa finalidade olhando somente do ponto de vista mecânico. Pelas análises de microscopia, a gente pode observar que ocorreu a porosidade característica da tinta híbrida, da cura da resina poliéster pela interação com o epóxi, porém nota-se que nas sessões de ruptura existe bastante resíduos e inclusões juntos, interagindo na matriz polimérica da tinta, o que diferencia bastante em comparação visual com a resina híbrida virgem. Então concluímos que caracterizamos as amostras morfologicamente, o comportamento da interação resíduo e tinta foi comprovado, os revestimentos atenderam aos requisitos mecânicos das normas NBR vigentes para revestimento de piso, então abre-se dessa forma a possibilidade de estudo e de uso de resíduos de tinta em pó para a fabricação de revestimentos para piso. Música 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 Música